Vou por aqui porque, olha gente, trazer uma informação porque é sempre muito bom prestação de serviços, trazer desdobramentos daquilo que a gente sempre anuncia e noticia para você. Foi sancionado um projeto de lei que proíbe o corte de energia elétrica aos fins de semana e feriados também. Sobre a importante conquista, que é de fato uma conquista muito importante para todos nós, vou conversar agora com o senador Everton, ele que é autor desse projeto, já está com a gente por aqui ao vivo. Muito boa tarde, senador, seja muito bem-vindo, uma vitória. Tudo bem, gente, todos os telespectadores do Hora D. Eu, sem dúvida nenhuma, é um dia de muita emoção, muita felicidade, porque em meio de notícias tão ruins, difíceis, e quero aqui dar novamente a minha solidariedade a todas as famílias maranhenses que perderam seus entes ou algum amigo, um conhecido, nesta guerra contra o Covid, nós tivemos hoje a consolidação de uma lei, de uma conquista aqui no Congresso Nacional, de um projeto de lei de nossa autoria, que eu cheguei a dar entrevista aqui no seu programa, que eu tive uma hora de, falando sobre a necessidade de se aprovar uma legislação para dar o mínimo de dignidade à nossa sociedade brasileira, às famílias, aos comerciantes, a todos que já ouviram falar ou já passaram por uma situação difícil como essa. O presidente da República sancionou o nosso projeto, o projeto de lei número 14.015, sancionado no dia de hoje. Isso quer dizer que tem já vigência direta, imediata, a partir de sexta-feira agora, já não vai ter mais os abusos que tinham antigamente, ou seja, antigamente ou até outro dia. Ou seja, essa lei que já está valendo, nossa autoria, ela proíbe o corte de energia elétrica e de água dia de sexta-feira e também na véspera do feriado. Isso vai dar mais dignidade, vai dar mais condições para que o chefe de família ou comerciante corra lá, consiga fazer a vaquinha, arrumar com a família, emprestado, enfim, consiga quitar o seu débito e restabelecer logo imediatamente o seu serviço, sem ficar aí o final de semana prejudicado. Então, eu não tenho dúvida, eu quero aqui demais agradecer a todos que acreditaram nesse projeto, que não poderia, Keite, deixar de reconhecer, além do empenho do Congresso Nacional, a ideia que foi gestada justamente por atores políticos aí do Maranhão. No âmbito de São Luís, através do vereador Raimundo Penha e do presidente Osmar Filho, e todos os nossos vereadores que tiveram nessa luta dentro da Câmara, e na Assembleia Legislativa, o deputado, na época presidente da CCJ, o deputado Neto Evangelista, com o deputado Fernando Pessoa, juntamente com o presidente Otelini, todos os membros da CCJ e da Assembleia Legislativa, que também nos oficiaram, na época, pedindo para que nós assumíssemos essa bandeira aqui em Brasília, porque, no Maranhão, eles constataram que, de fato, não poderiam tocar esse projeto por ser um projeto de espera federal. Era inconstitucional aprovar eles nessas casas. Então, eu me sinto de tarefa cumprida, missão cumprida. Na campanha, eu fiz um programa eleitoral falando dessa humilhação de pessoas que, 5 horas da tarde, já tinha cortado a Maçandra, lá no Monte Castelo, eu dei um exemplo, lá perto da Rua Miguel Couto, que a gente chegou a dar o exemplo de gente que corta energia 5 e meia da tarde, numa sexta-feira, e aí, infelizmente, a pessoa só ia restabelecer o serviço lá para terça-feira. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é um momento de muita, mas muita gratidão e muita sensação de que vale a pena, assim, você ficar persistindo, lutando, e essa luta, sem dúvida nenhuma, ela se resume agora, entra em resultado, em trabalho, em prestação de contas ao povo maranhense. Agora, senador, eu vejo esta luta e o resultado disso num cenário, neste momento, extremamente oportuno. Outro dia, a gente conversava, inclusive, aqui no Hora D, e o senhor desenhava já aquilo que a gente já considera muito complicado, economicamente falando, que é a situação de muitos brasileiros, e aí a gente traz aqui para o nosso quadrado, muitos maranhenses que perderam o seu emprego, tiveram salários reduzidos, e aí, hoje, com essa ajuda, com esse aporte, o trabalhador, ele consegue, pelo menos, respirar para poder pensar um pouco mais no que vai fazer? O que vai fazer, sem dúvida nenhuma, é esse momento de arruxo, porque é pós-pandemia, vem um arruxo econômico, é uma crise econômica sem precedentes, nós vamos levar especialistas do mundo que estão falando que o Brasil vai ser um dos países que mais vai demorar, restabelecer a sua rotina e também a sua normalidade. Nós estamos com índices de desemprego altíssimos, nós estamos ainda com as condições, infelizmente, das nossas famílias, muito mais, muito mais empobrecidas. Tanto que a classe média, hoje, ela perdeu o poder aquisitivo, assim, de forma muito violenta. Eu mesmo dei entrada no projeto de lei para um debate forte aqui no Congresso Nacional, que é a gente falando sobre a possibilidade de ampliar os fiéis para estudantes acima de três salários mínimos até doze dentro da sua família, da sua renda familiar, porque justamente para atender essas pessoas da classe média que estão aí precisando de um fôlego, precisando de condições para poder respirar e continuar a luta, porque nós sabemos que não é fácil e é para elas que nós estamos aqui trabalhando. Sem falar também da situação dos estudantes, né? Uma outra grande vitória, porque só saber que hoje, por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto aqui no programa, vai entrar na fase aí de que os estudantes vão poder votar para saber uma data, um possível momento para poder fazer, então, essa prova do Enem. Uma outra conquista que foi uma intervenção no Senado. Uma intervenção no Senado. Nós fizemos uma luta grande através da senadora Daniela Ribeiro, da Paraíba. Entrei com uma ação junto ao TCU contra o Inepre e mobilizamos todas as forças para que adiasse a prova do Enem, porque os nossos estudantes, principalmente do Nordeste, nos estudantes das periferias das grandes cidades, que não têm acesso ao computador, que não têm acesso à estrutura e que estão dentro das casas, passando também o problema da pandemia, a aflição do idoso, a aflição das famílias que estão contaminadas. Então, não tinha clima nenhum para se fazer prova de Enem logo agora, como o Ministro da Educação queria. Conseguimos uma outra vitória importante também no final de semana, que foi a devolução da medida provisória, a medida provisória que tratava justamente sobre a autonomia das universidades federais. O Ministro da Educação pediu ao presidente uma medida provisória que dava poderes a ele para nomear reitores das universidades. Completamente escapido, né? Que é um outro golpe também contra a comunidade acadêmica, que foi derrubado, o presidente Davi Alconumbre acertadamente devolveu para o presidente, não aceitou a medida provisória e nós jamais vamos aceitar esse tipo de interferência nas nossas comunidades, principalmente dentro das universidades, que está aí, Kate. No meio de uma crise dessa, quanto que está faltando investimento nos fundos científicos, nos fundos da educação, para justamente ajudar as nossas crianças, os nossos cientistas, futuros cientistas a pensar, a produzir vacinas, a produzir soluções. Ou a gente investe em quem de verdade pode agregar valor nesse país, que é justamente a inteligência, a educação, ou senão nós vamos ficar sempre enxugando gelo, dependendo, inclusive, de materiais, insumos, bestas, pequenos, para produzir um material de EPI, como foi o caso do Brasil, dependendo de insumos de outros países, porque a gente aqui não se preparou para isso. E somos uma potência, né, senador? Nós temos aqui um celeiro de grandes mentes, mas que, infelizmente, agora, nesse momento, concretamente, se a gente pudesse falar de um caso concreto, agora, pandemia, servindo, inclusive, para colocar aí, né, para iluminar esse momento diante dos nossos cientistas. Olha a necessidade que nós temos de investimento nessa turma brilhante que está aí, que a gente sabe que existe uma comunidade grandiosa, empenhada, né, em ir atrás, descobrir, trabalhar para soluções imediatas, e agora a gente pode estar percebendo isso. E aí o senhor falava ainda há pouco sobre essa manobra, né, digamos assim, essa intervenção completamente descabida, que não tem nem sentido e nem razão de ser, né? Eu fiz um levantamento, nem na época da ditadura as universidades sofreram tamanha ousadia de tentativa de intervenção na sua vida interna acadêmica. É impressionante a desconexão hoje que o presidente Bolsonaro está tendo com a população. No momento de crise que nós estamos vivendo, era para ele estar somando os esforços, todos os esforços para ajudar a enfrentar o Covid-19. Aí ele arruma briga com o governador, com os prefeitos, arruma briga com a comunidade universitária, arruma confusão com os países aliados. Você veja agora aí a China, depois da agressão que o filho do presidente Eduardo Bolsonaro, deputado Eduardo Bolsonaro, fez à China, olha aí o recado que a gente já começou a receber em concreto. A China começou a comprar na Argentina, já começou a comprar na Argentina. Isso aí eles não falam, mas está na cara que já é boicote ao Brasil, diminuir aos poucos a entrada de capital no Brasil e já começa a injetar aqui do lado. Ou seja, é perigoso o momento que nós estamos vivendo. A democracia tem que ser mais do que nunca fortalecida. Nós precisamos mais do que nunca apoiar as instituições, porque só através dela, da ordem democrática, do Estado Democrático e Direito, é que nós iremos conseguir superar todas essas dificuldades. Não vamos cair nessa conversa de que achar que um sozinho é herói e resolve o problema. Eu não acredito em super-herói. Nós só tem um sozinho que resolve tudo, que é Deus. Fora isso, no plano nosso aqui, nos seres humanos, nós precisamos um do outro e tomar. E nessa pandemia, pelo menos aqui, as pessoas saiam mais humanas, saiam mais sensíveis aos problemas que o povo tanto necessita e precisa. Senador, tem uma frase que eu estou repetindo aqui, desde o início dessa pandemia, que eu acho que nunca fez tanto sentido como agora. A união, ela de fato, ela tem uma força, ela transforma. E isso a gente tem percebido com muitos movimentos, inclusive no Senado, movimentos, inclusive, encabeçados pelo senhor também. E a gente tem visto o resultado. Porque é importante que a gente fale concretamente o resultado. E o resultado tem sido apresentado aqui. Queria muito agradecer pela deferência com o HoraD, de trazer para a gente sempre esses resultados, para que a gente possa, então, apresentar a nossa população. Tá. Kate, se você permitir, eu queria dar uma informação importante a todos os servidores aposentados, funcionários públicos e, claro, as famílias maranhenses, porque dependem, muitos delas dependem dessas pessoas que estão ali num momento difícil desse, sendo estreio da família e ajudando a sustentar a casa. Muita gente que perdeu o emprego e está lá na casa do parente, que é servidor público e que está ajudando a sustentar a sua casa. Hoje vai ser votada essa medida provisória 936. O presidente Davi Alcolumbre antecipou a sessão agora para duas da tarde, porque tem mais de mil emendas lá. Eu passei o final de semana estudando. E eu quero aqui acalmar os servidores e dos nossos pensionistas e aposentados para não caírem nessas conversas moles e conversas fáceis de internet que muita gente joga em época de fake news tem que ter cuidado. lá eles estão jogando, dizendo que eu estou impugnando um artigo que trata sobre o consignado. O senador Everton está tirando de lá desse projeto. Eu vou lutar hoje para tirar o aumento da margem do consignado e é importante as pessoas entenderem o porquê que eu estou fazendo isso. Lá, hoje, a legislação disse que você pode comprometer o seu salário até 35% para fazer empréstimo. Os bancos estão com a boca grande, as instituições financeiras estão que nem boca de jacaré em cima desses servidores, querendo aumentar para 40%. Meu Deus. Qual é o problema? Os juros dessa operação, eu sei que ela é pequena. As pessoas estão precisando de dinheiro nesse momento. Só que, a pretexto disso, você abrir um precedente para aumentar mais o endividamento desses aposentados é muito perigoso. Então, o que eu quero dizer a vocês? Tenham calma. Hoje eu estou lutando para que não aumente essa margem para não aumentar as dívidas dos nossos trabalhadores. Cada um que faz um empréstimo desse fica, repém dessa instituição financeira há cerca de sete anos, entenda, sete anos você sem receber o seu saláriozinho. E o que nós precisamos, que é o que eu estou lutando junto com os senadores, é para que a gente já na semana que vem ou na outra consiga o acordo para aprovar a suspensão dos pagamentos dos consignados por pelo menos quatro meses. Por quê? Porque se durante três ou quatro meses, durante a pandemia, é suspender o pagamento de consignado, os bancos esperarem um pouquinho para receber essas três, quatro parcelas para o final delas, do contrato, isso dá um alívio para o servidor, para o aposentado, para ele pegar esse dinheiro e fazer compra e injetar no mercado. E não ele ficar mais endividado. Essa é a nossa linha e nós iremos manter o foco para estar defendendo, sim, os nossos trabalhadores. Eu queria agradecer o espaço. Keita. Nós é que agradecemos. Muito obrigada. Já temos aí uma nova pauta, né? Trazer então esse resultado para essa comunidade que é grandiosa também, trabalhadores aposentados. Já deixo aqui aberto e o convite feito. Você tem uma dúvida. Eu recebi um vídeo de uma dessas empresas que estão defendendo, dizendo que o senador Everton está contra o aposentado e que não quer deixar aumentar a margem. Aí eu fui olhar o vídeo, é uma empresa de empréstimo, ou seja, eles são tão cara de pau que nem tem o cuidado de separar os interesses da racosa com a da galinha. É gente que empresta, que ganha dinheiro lá em cima do coitado do servidor que vai lá pegar o dinheirinho, ganha muito dinheiro e ainda querem achar que vão intimidar com isso. Nós não iremos ceder, até porque o nosso aposentado e o nosso servidor já é explorado demais, principalmente em época de Bolsonaro que querem criminalizar todo mundo em serviço público. E nós estamos aqui para que a gente possa garantir sim o melhor para eles. Muito bem. Então está aí, senador. Muito obrigada mais uma vez. Espaço aberto. Está aí mais uma vez a gente conversando com o senador ao vivo aqui na nossa TV Difusora. Difusora.